DJ W tá, pega Eu vim trazer uma oração cantada Falo de ódio, amor e superação Falo também de quem escapou de cilada Pois mamãe livrava com as patelas ao chão Carrego no meu corpo, projetei os inimigos Que eu nem sei quem são Mas sei que Deus é bom Mesmo no vale, ele sempre esteve comigo Me livrou dos perigos e da má intenção Peço que toda maldade enviando a mim Volte em dobro ao remitente em bola de bondade E todo aquele que tiver tramando o meu fim É o caminho contra a felicidade Pois em oculto eu sei que tem Um montão, um estilo vulto vai e vem Sinistro, eu sei que esses putos querem mais Não vão envenenar e nem fazer parar meu coração Pois em oculto eu sei que tem Um montão, um estilo vulto vai e vem Sinistro, eu sei que esses putos querem mais Não vão envenenar e nem fazer parar meu coração Não sou pecador, não vacilador Aonde quer que eu vá, um papel reto Peço perdão ao meu criador Por meus pecados e meu dialeto Pois em oculto eu sei que tem Um montão, um estilo vulto vai e vem Sinistro, eu sei que esses putos querem mais Não vão envenenar e nem fazer parar meu coração Pois em oculto eu sei que tem Um montão, um estilo vulto vai e vem Sinistro, eu sei que esses putos querem mais Não vão envenenar e nem fazer parar meu coração DJ W tá, pega!